Pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre procrastinação, mas na realidade eu vim aqui hoje pra te dar três táticas pra você matar de vez a procrastinação do seu dia-a-dia. Pra quem não sabe, procrastinar é algo muito comum, a maioria das pessoas faz e vai fazer pro resto da vida, não tem como fugir disso. A procrastinação é uma forma do nosso cérebro salvar energia, é uma forma de sobrevivência. Mas a procrastinação em excesso no nosso dia-a-dia, ela pode sim minar o nosso futuro e os nossos planos daqui em diante. Como eu sempre falo, você não precisa ser uma pessoa disciplinada a todo momento da sua vida, mas você precisa ser disciplinada praquilo que importa. Então hoje eu venho com três táticas para minar a procrastinação da sua rotina. Vamos lá então, tática número um. Tenha uma rotina de sono e exclua o botão soneca. Eu vivo batendo nessa tecla aqui e vou falar novamente que rotina de sono é extremamente importante na vida de uma pessoa que quer se desenvolver. O que é a rotina de sono? Mai, é ter um horário pra ir dormir e ter um horário pra acordar. Mas o que que isso tem a ver? O que que o meu horário de sono tem a ver com a minha procrastinação? Absolutamente tudo. Uma vez que você não tem horário pra dormir, não tem horário pra acordar, uma hora você vai pra cama às 10, outra às 11, outra meia-noite, uma hora da manhã. Você acorda também no dia seguinte, às vezes às 8, às vezes às 7, às vezes às 10 da manhã. Você acaba se tornando e acordando cansada e o cansaço vai te fazer procrastinar. Uma pessoa com rotina de sono, ela sabe exatamente a hora que ela tem que dormir, ela sabe exatamente a hora que ela tem que acordar e ela segue isso à risca, porque ela sabe o quão bem isso faz no dia a dia. A rotina de sono, ela vai te dar certeza na hora que o seu alarme tocar pela manhã, que você está descansada e logo você vai conseguir ter um dia mais produtivo. Eu sempre falo que uma pessoa sem rotina de sono é uma pessoa sem rotina nenhuma. Não tem como você ser uma pessoa produtiva e disciplinada se você se sente cansada. Mesmo que você tenha dormido aí as suas horas necessárias, você não tem rotina de sono. E isso é prejudicial pra sua rotina e pra sua produtividade. Seguindo também a mesma regra, exclua o botão soneca do seu celular. Eu já falei aqui milhares de vezes, tem vários vídeos aqui no canal. E eu falo isso porque isso mudou e transformou a minha vida e os meus hábitos matinais. Adiar o seu horário de dormir, nem que seja por 10 minutos, vai fazer com que sua mente continue desligada por pelo menos 4 horas após você levantar. Então você imagina, o seu corpo acorda, mas a sua mente ainda não, que te faz ter um dia arrastado e preguiçoso. Consequentemente procrastinando. Então a partir de hoje, estabeleça um horário de ir pra cama e um horário de acordar baseada na necessidade que você tem de sono. E dois, né, como eu falei, não use o botão soneca. Tenha o hábito, leve essa frase pra sua vida, acordou, levanta. Quem me segue aqui, quem me segue lá no Instagram, sabe que eu falo muito essa frase. E essa frase, ela faz todo sentido e transformou a minha vida. O acordou, levanta é uma frase que você tem que ter na sua mente assim que o despertador tocar. Acordou, levanta, não aperta o botão soneca e vai tocar o seu dia. Tática número dois, tenha um dia minimamente programado. O que que isso quer dizer? Mai, toda vez que você levanta e você não sabe o que você vai fazer no seu dia, você não sabe exatamente. Eu não estou falando que você tem que ter tudo milimetricamente programado. Oito horas eu vou pra academia, nove horas eu vou fazer isso. Porque na minha experiência isso não dá certo, na minha experiência, tá? Mas você tem que ter um dia minimamente programado. Você tem que saber o que é importante para fazer naquele dia. Porque quem não tem programação, improvisa. E quem improvisa, procrastina. Acordar já com intencionalidade, sabendo o que você tem de importante, de urgente para fazer naquele dia, vai transformar o seu dia. Se você é aquele tipo de pessoa que acorda, toma o seu café lentamente, já usou o botão soneca, já acordou três alarmes depois do horário, come qualquer coisa, não sabe o que vai fazer naquele dia, só vai fazendo o que vai aparecendo, com certeza você vai continuar tendo uma rotina de procrastinação. Então saiba o que você tem que fazer naquele dia de importante, é estudar. Ah, então estude, coloque isso num papel, o horário que você vai fazer isso. É ir num banco, é ler um livro, coloque isso num caderno e saiba todos os dias, se programe para que você não fique improvisando a sua rotina. Mais uma vez, quem improvisa, procrastina. Tática número três, e para mim essa é uma das mais importantes, e essa é uma das que eu mais ensino lá dentro da minha mentoria, seja líder. Ele exclua os gatilhos de procrastinação da sua rotina. Maio, o que são gatilhos de procrastinação? Se você não sabe, toda vez que a gente procrastina, existe uma ação anterior a esse ato. Geralmente quem procrastina ou quem não sabe muito sobre hábitos, não se atenta que existe sempre uma ação que te faz e que te leva à procrastinação, e a gente chama isso de gatilho. Eu vou te dar um exemplo, você levanta da cama e você vai tomar o seu café. Quando você vai tomar o seu café, a primeira coisa que você faz é pegar o seu celular e ficar tomando o seu café ali com o celular na mesa. Quando você começa a comer, você abre aí no Instagram, em alguma rede social, e começa ali scrolling, né, rolar o feed. Naquele momento você não percebe, mas você já ficou ali mais de meia hora, quinze minutos fazendo esse gesto de rolar o feed. Esse gesto, ele pode sim ser um gatilho. Maio, de ficar rolando o feed não, de pegar o celular na mesa. Geralmente a pessoa que pega o celular na mesa, ela já levanta da mesa sem vontade de fazer o que precisa ser feito. Outro gatilho aí, vamos dizer, na sua rotina de sono, você tem um horário estipulado pra dormir. Eu vou dar o meu exemplo, eu durmo nove horas da noite. E eu sei que eu não posso ligar a Netflix oito e meia, porque eu sei que isso será um gatilho pra que eu não faça o que eu devo fazer. Então vamos supor que você aí tem que dormir nove horas da noite. E aí você tem um tempo que sobrou ali entre oito horas e nove horas, e você vai fazer o quê? Ligar a sua série favorita. Quando dá quinze, né, pras nove, a gente sabe que quem assiste série continua assistindo muitas vezes. Você não terminou o capítulo, não terminou aquele episódio, você continua ali assistindo, mesmo tendo dado a hora de ir pra cama. E no dia seguinte você faz a mesma coisa, e no posterior a mesma coisa. E isso se torna um gatilho de procrastinação, de procrastinação do teu horário de dormir. Outro gatilho de procrastinação pode ser também você, ao invés de fazer o que tem pra fazer, sentar no sofá. Eu só vou descansar um pouquinho. E quando você vê, você tá ali há uma hora e já deixou de fazer o que precisava. Então os gatilhos de procrastinação é toda a ação que te leva a procrastinar. E pra que você consiga excluí-los da sua rotina, você tem que se atentar. A partir de hoje, comece a se atentar a toda a ação que leva à sua procrastinação. Então comece a perceber as pequenas coisas que você faz antes de começar a procrastinar e exclua os gatilhos de procrastinação da sua rotina. Como eu falei, a procrastinação ela sempre vai existir, todo mundo procrastina em algum nível. O problema não é quanto você procrastina, mas o que você procrastina. E o que você vem procrastinando há tanto tempo aí, deixando de fazer, e empurrando a sua vida e a realização dos seus sonhos pra cada vez mais longe de você. Então pra relembrar que o que eu falei, número 1, tenha uma rotina de sono, um horário pra dormir. E pra acordar, exclua o botão soneca. Número 2, tenha um dia minimamente programado. E número 3, exclua gatilhos de procrastinação da sua rotina. A gente se vê no próximo vídeo.